Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu trouxe três exercícios para quem está em tratamento da paralisia facial. A paralisia facial é quando o paciente tem um repuxamento contrário do lado lesionado. Por que acontece isso? As fibras são cruzadas, então você vai ter sempre o repuxamento contrário do lado lesionado. Então, se a fibra desce cruzada e a lesão foi do lado direito, então você vai ter a comissura labial lateralizada do lado esquerdo e sempre vai ser assim. Então, uma queixa muito comum no meu consultório, dos meus pacientes, eu não consigo assoviar, os meus olhos não fecham direito, eles estão muito secos. Quando eu vou tomar um café, por exemplo, escorre lateral a boca. Então, é muito constrangedor. E aí eu quis trazer três exercícios que vocês podem estar fazendo em casa para ajudar no tratamento. É claro que não dispensa o acompanhamento tanto do neurologista quanto do seu fisioterapeuta, tá? Esses exercícios vão só estar auxiliando e você pode fazer em casa, onde você estiver. O mais importante é que você preste bastante atenção quando você estiver fazendo exercício. Então, eu sugiro a você que coloque um espelho de frente e que você olhe no espelho para que lado a sua boca está repuxada. Por exemplo, se a sua boca estiver toda lateralizada, a comissura labial estiver para o lado direito, então você vai fazer sempre os exercícios para o lado esquerdo. Não esqueçam disso, tá? Sempre contrário à lesão, porque senão você vai potencializar o repuxamento. Não é isso que você quer, né? Então, você quer voltar a sua boca para o meio, para o local certo. Você quer fazer com que os seus olhos fechem corretamente. Então, você precisa fazer sempre os exercícios contrários à lesão. Vamos lá, então, ao primeiro exercício? São exercícios bem simples para que você possa estar fazendo em casa, tá? Lado repuxado é o lado direito. Então, você vai pegar dois dedinhos e vai fazer isso aqui, gente, ó. Vai puxar até aqui. Deixa eu tirar meu cabelo aqui para ficar mais fácil. Então, você puxa bastante, traz até aqui, novamente, tá? Como que você vai fazer esses exercícios? Você vai fazer esses exercícios toda vez que você estiver tranquilo. Você não pode estar em um ambiente extremamente agitado, que você precisa concentrar. Nós estamos falando de uma lesão, né? Neurológica. Quantas vezes você vai fazer o exercício? Você vai fazer três séries de dez, tá? Você pode fazer essas três séries de dez de manhã, de tarde, à noite. Quanto mais você fizer os exercícios, melhor será para você. Por quê? A recuperação é bem lenta. Então, quanto mais você estimular, melhor. Sua boca vai voltar mais rápido, seus olhos, né? Então, você vai ter uma recuperação mais rápida, ok? O próximo exercício são para os olhos. Então, nós estamos tratando o lado direito, como eu já disse. Então, vocês vão fazer batidinhas, estimulando a musculatura. Meu olhinho não está fechando, então eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, gente. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Onde? No meio da sobrancelha, né? Nós temos um forame aqui, então nós vamos pegar e fazer isso aqui, ó. Ok? Outra queixa muito comum nas pessoas que têm a paralisia é fazer o bico, né? Acho que a maior dificuldade é assoviar, soltar, né? Fazer aquele sonzinho com o assovio. As pessoas se queixam muito. Falam, ah, eu não consigo assoviar. Outra também, eu não consigo beber nada porque derrama, né? Escorre na comissura labial. Então, vocês vão fazer bico. Três séries de dez também. Uma outra, uma coisa muito importante, uma dica que eu deixo para vocês. Na hora que vocês estiverem fazendo o bico, olhando para o espelho. Fez o bico assim, olha. Agora eu vou dar uma pausazinha na fala para mostrar para vocês. É assim, ó. Vocês fazem o bico mesmo e seguram, pressionam a musculatura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pratiquem. Vocês vão ver resultado, mas o mais importante é a frequência desses exercícios, juntamente com os outros exercícios que o fisioterapeuta que está acompanhando vocês vai passar para vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possam ajudar outras pessoas também. Não esqueçam de ativar o sininho para que você seja notificado assim que eu trouxe um outro conteúdo, tá bom? Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!